Hoje vamos trazer para vocês uma forma de fazer cupim assado que vocês vão se impressionar e posso te garantir, fica um espetáculo! Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Para a nossa receita vamos precisar de uma peça de cupim e eu já vou começar fazendo os furos nele, assim, dessa maneira para o tempero penetrar nele, porque o cupim é uma carne de fibras muito dura então, para termos um prato bem saboroso, vamos fazer esses furos e eu já quero aqui agradecer a audiência de cada um de vocês obrigada por nos acompanhar e continuem sempre participando vou adicionar aqui 5 dentes de alho triturado ou amassado, tanto faz e vou colocar uma cebola pequena cortadas em rodelas salsa e coentro a gosto vou colocar também um raminho de alecrim vou colocar agora o suco de 2 limões e se vocês tiverem auxiliares aí que não deixam vocês fazer nada sozinhos pode colocar para ajudar também e já deixe aqui nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando que eu quero mandar um abraço especial para você vou retirar essas sementes aqui se você quer essa receita por escrito é só ir lá no nosso canal do youtube que ela vai estar na descrição do vídeo vou deixar o link aqui nos comentários vou colocar também 3 folhas de louro agora vou esparramar esses temperos e vou colocar também nesses furos umas cebolas e hoje eu quero mandar um super beijo para o Alex Ramos que nos acompanha da Austrália ele que está sempre curtindo, comentando e compartilhando nossas receitas manda até foto dos pratos que faz obrigada pelo carinho Alex façam vocês também como ele sigam nossa página e participe com a gente agora eu vou colocar aqui sal grosso mas vamos por bem moderado viu para não salgar já que vai ficar marinando vou colocar agora 1 litro de água e colocar um guardanapo aqui por cima que ele mantém o tempero aqui em cima da carne sem que ele escorra agora vou passar o papel filme e deixar marinar da noite para o dia na geladeira ou se for fazer para a janta deixe aí pelo menos 8 horas marinando agora é só retirar o guardanapo e vamos para a panela de pressão eu vou pôr o cupim aqui e a metade dessa água mas os temperos vou pôr todos e vou adicionar aqui mais 2 colheres de chimichurri e vou deixar aqui na panela de pressão por 30 minutos e lembrando que depois de pegar a pressão sempre fogo baixo olha como já está isso aqui gente olha isso aqui já no refratário que vamos levar à mesa vou colocar o tempero que estava na panela de pressão e 4 batatas cortadas 2 cenouras vou pôr uma pitadinha de sal aqui também só nos legumes e vou colocar uma cebola pequena cortadas em rodelas e um tomate cortado em tiras e agora vou cobrir com papel alumínio para não ressecar muito o nosso cupim e vou levar ao forno pré-aquecido por 50 minutos olha como já está ficando isso gente fala sério hum já está dando água na boca agora vou voltar para o forno sem o papel alumínio para gratinar por mais 15 minutos e olha isso gente deixe aqui nos comentários o que você está achando dessa receita olha que maravilha podem fazer aí que eu tenho certeza que vocês vão amar e essa foi nossa receita de hoje feita com muito amor para vocês que Deus abençoe vocês abençoe a família de vocês um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau